E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Vai expandir o estado de emergência de novo, tá? Pode parecer brincadeira de mau gosto. É, mas é brincadeira do Suga. Olha só. Então, vai expandir o estado de emergência, tá? Mais cidades serão inclusas no estado de emergência e mais cidades serão inclusas no estado de quase emergência. Vamos às atualizações. Vai que a cidade que você mora entre no estado de emergência. Daí você já sabe, né? Toda a lenga-lenga que é. Vai fechar mais cedo, não vai poder vender álcool nos restaurantes e etc. Então, já sabe o caos que vai dar na parte do comércio de novo, tá? Só que isso para mais estados, tá? Vamos lá. O governo decretou estado de emergência a sete novas prefeituras e decidiu fixar o prazo até 12 de setembro. Então, agora vai entrar mais sete cidades, isso no estado de emergência, porque ainda tem um estado de quase emergência e vai até o dia 12, tá? Juntamente com as seis prefeituras que já haviam sido emitidas. Então, já deu para você sacar que vai ficar mais da metade do Japão, tá? Em estado de emergência. O primeiro-ministro Suga disse, como o surto continua a ser o maior de todos os tempos, decidimos submeter o subcomitê sobre as declarações de estado de emergência, medidas de prevenção de disseminação e tais questões em cada região. Agora, preste atenção, tá? Agora são as cidades que vão ser inclusas no estado de emergência. A nova declaração será emitida em sete prefeituras, vai ser Ibarak, Totig, Guma, Shizuoka, Kioto, Hyogo e Fukuoka, a partir do dia 20, tá? Então, a partir do dia 20 até o dia 12 de setembro. Além disso, as seis prefeituras como Tóquio, que expiraria no final de agosto, serão prorrogadas até 12 de setembro. Então, todas as outras que estavam no estado de emergência vão continuar no estado de emergência juntamente com Ibarak, Totig, Guma, Shizuoka, Kioto, Hyogo e Fukuoka. Vai começar no dia 20 e vai até o dia 12 de setembro. Repetindo. Estado de quase emergência. O governo também decidiu adicionar 10 prefeituras nas medidas prioritárias, no caso, assim, no estado de quase emergência, como a prevenção da propagação. Os novos alvos são Miyagi, Yamanashi, Toyama, Gifu, que fonte que eu moro, Mie, Okayama, Hiroshima, Kanagawa, Erime e Kagoshima. O período vai começar no dia 12 de setembro. Repetindo os nomes. Miyagi, Yamanashi, Toyama, Gifu, Mie, Okayama, Hiroshima, Kagawa, Erime e Kagoshima. Não confunda com Kanagawa. É Kagawa. A área coberta pelas medidas de prevenção e disseminação agora será ampliada para 16 prefeituras. Então, vai começar no dia 20 para todos esses estados. Então, já se prepare a vida de novo. Como eu já havia alertado também no vídeo das chuvas, que havia uma chuva danada, que era para as pessoas se prepararem, agora eu vou falar a mesma coisa nesse estado de emergência. Pode mudar alguma coisa? Sim. Pode dar uma piorada? Eles podem segurar alguma coisa? Só Deus sabe. Mas eu falo assim para as pessoas se precaverem, porque todas essas cidades em estado de emergência, estado de quase emergência, vão fazer parte daquela nova lei que o Suga fez. O que é essa lei? É a lei de internação. Se você pegar coronavírus, basicamente, nesse estado de quase emergência, estado de emergência, as pessoas que pegarem coronavírus, não são internadas. Se fosse assim, caso leve, caso leve para moderado, tá? Só vai poder ser internado nos casos moderados para graves e graves, tá? Basicamente, essa é a regra que o Suga fez. Se os estados vão seguir a regra do Suga, só Deus sabe. Até porque depende muito do estado, tá? Mas, igual, por exemplo, Tóquio já não tem mais leitos, outras cidades já não tem mais leitos. Então, eles já estavam fazendo, mesmo antes que o Suga implantasse isso, tá? O Suga só copiou o que Tóquio estava fazendo, porque Tóquio já estava estrangulada, praticamente assim, já não tinha mais leitos. Então, eles não tinham o que fazer. Então, eles estavam mandando as pessoas se cuidarem em casa. E nisso, estava morrendo um montão de pessoas. Já morreu mais de 84, tá? Em casas, por quê? Não conseguia internação em tempo hábil. A pessoa piorava da noite para o dia, chamava a ambulância, não achava lugar nos hospitais. E o que acontecia? Ia para a terra do pé junto, tá? Então, tomem cuidado. Porque entrou nesse estado de emergência e quase emergência, essa lei de ficar em casa com o coronavírus vai vigorar. E nisso, o que acontece? Corre o risco de contaminar todos os seus familiares, como já ocorreram vários casos que já apareceram na mídia japonesa. Vários casos desse jeito, tá? Então, tanto que teve numa família, tá? Infelizmente, uma mulher pegou o coronavírus, ela não achou leito no hospital. O que aconteceu? Eles mandaram ela ficar em casa. Ela contaminou todo mundo da casa dela. O que aconteceu? Morreu dois familiares por causa disso. Então, você imagina o trauma psicológico que uma pessoa dessa fica, depois que acontece isso, tá? Ela perdeu um filho e perdeu uma mãe. Então, tem que realmente tomar cuidado, tá? Com isso. Por isso que eu peço, tome cuidado. Eu não sou profeta, tá? Foi igual a questão das chuvas. Eu havia relatado. Tome cuidado com a chuva. Quem vai cair um torozão miserável vai dar problema. O que aconteceu de ter feito? Veio toró, veio água, que morreu pessoas nessas enchentes, deslizamentos de terra. Eu não gosto nem de relatar. Por isso que eu nem trouxe aqui para o canal, tá? Coisas assim. Só trouxe um pouco das imagens, assim, para as pessoas terem ideia do que está acontecendo. Mas a coisa, assim, está muito feia. E ainda tem previsão para continuar um certo tempo ainda. Mas, voltando ao coronavírus. Então, você já sabe que o Japão vai entrar em estado de... Vai entrar não, né? Vai expandir agora o estado de emergência até para o dia 12 de setembro. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Faça parte da família. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. Clique no sininho para você receber sempre todas as notificações aqui do canal. Para você receber em primeira mão tudo o que acontece aqui no Japão. Está em tempo hábil para você ter chance de se preparar e ver o que fazer em relação à sua segurança. Como é o alerta em outros vídeos e acaba acontecendo. Então, pessoas que têm informação, elas conseguem se proteger melhor. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.